Hoje em dia, os coupés estão cada vez mais na moda. Os alemães têm o A5, o Série 4, o C coupé. Os japoneses, daqui da Lexus, têm este RC. Mas vocês nunca sabiam isso se não fossem pesquisar a internet. É porque ver um RC na rua é mais raro do que encontrar propriamente uma nota de 20 no chão. No exterior, o design é tipicamente Lexus. Tem esta grelha gigante na frente, tipicamente é a principal destaque. Mas que neste RC, na minha opinião, é o ponto mais fraco. Porque a traseira e o perfil deste Lexus, em qualquer coisa, é lindo de qualquer ângulo. Mas vamos começar pela frente. A grelha domina a frente, tem inclusive umas entradas de ar para arrefecimento dos travões e já os típicos LEDs diurnos. As jantes são de 19 polegadas. E apesar de não ser o design mais genial do mundo, eu acho que encaixam muito bem neste RC. Visto do lado, a silhueta é baixa e para mim define na perfeição o que é um copé. Tem um perfil lindo, lindo, lindo. Mas para mim a traseira é o ponto mais forte. Tem umas cavas das rodas assim alargadas, uns defletores traseiros que apesar de serem não funcionais e tem algum lado cool. E tem uma pequena deflexão na mala que serve de spoiler. Em termos gerais, a meu ver, o design dá coça nos concorrentes todos. Mas assim à vontade. No interior temos o tablet típico da Lexus. Tem aqui vários níveis de consola com botões em todo lado. E às vezes até pode ser um bocadinho extrativo, a meu ver. Ao início pode ser um bocado confuso a quantidade de botões que temos aqui. Temos o botão aqui para a navegação dos menus. Temos depois aqui a bolinha para controlar a personalidade do modo EcoSport e tudo mais. Temos aqui a ventilação dos bancos. Depois temos aqui em cima todo o controle tanto do rádio como da refrigeração, da ventilação. Temos o típico relógio da Lexus, que é uma graça imensa. E portanto, às vezes isto pode ser um bocado confuso, mas eu acho que até faz parte aqui da personalidade do Lexus. Os bancos têm o que a Lexus diz, a chamada posição de condição desportiva. Mas são um bocadinho altos, não é? E um bocadinho nada mais baixo. Porque, pronto, são ventilados, são aquecidos, são elétricos. E, portanto, são os bancos que têm aqui muita coisa certamente por baixo. E, portanto, eles não se conseguem pôr mais baixo do que isto. Eu acho que devia ser um bocadinho mais baixo para eu me sentir verdadeiramente numa condição desportiva. Atrás, o espaço é típico de um copé. Portanto, esqueçam lá pessoas com pernas ou com tronco. Servem igual. Portanto, crianças, tudo bem. Mais do que isso, acho que não vale a pena. Portanto, o motor é um 4 cilindros em linha, 2 litros de cilindrada com turbo, que produz 245 cv e 350 Nm. Tem também uma caixa automática de 8 velocidades e faz 0 ou 100 em 7.5 segundos. Tem uma velocidade máxima de 230 km por hora. E tem também 4 modos de funcionamento. Tem modo Eco, Normal, Sport e Sport Plus. Em modo Normal, o motor puxa bem. A caixa tem um comportamento típico de uma automática. Já em modo Sport Plus, em modo Manual, podemos oferir aqui a caixa com estas patilhas. E é um bocadinho lenta a caixa. Não reage de imediato. A gente, se puser aqui... Funciona, mas não é uma DSG. Ok? Podia ser melhor. O motor puxa bem, com os 285 cv que tem. Mas o barulho cá dentro é assim um bocadinho sintetizado. Notem-se que há aqui um bocadinho de som artificial da Lexus a enganar-nos. Um motor sendo turbinado. Curiosamente, depois também só ganha a sua força para ir às 3.000, 4.000 rotações por minuto. E o Redline está às 6.000 rotações. 6.100, mais ou menos. E quer a gente esteja em modo automático, a modo Manual, ele troca sempre de caixa. Quer a gente queira ou não. A nível de consumos, posso-vos dizer que a Lexus anuncia 7.3 de consumo médio. Eu comecei logo tipo nos 12 e tenho-me conseguido esforçar para baixar para ir até aos 10. Mas também não tenho esforçado muito, para ser sincero. Portanto, é o melhor que eu consigo. A nível de conforto, este Lexus é bastante competente em várias vertentes. Em autostrada é super silencioso. É muito confortável. A suspensão em modo normal é super soft. É típica de um Lexus. Portanto, aí não há surpresa nenhuma nesse tema. Por exemplo, a 120 e 30 km por hora, roda-se em oitava velocidade. Alia-se às 2.000 rotações por minuto. Portanto, é um autentico papo a quilómetros. É um descanso de andar em autostrada com este Lexus. A posição de condução é ótima. Eu gosto, assim, mais reclinado e deitado. Portanto, gosto aqui desta postura de coupé, assim, com imenso conforto e imenso estilo. Depois, a nível dinâmico. Nota-se aqui um bocado também o cuidado na suspensão. Que em modo Sport Plus fica mais firme e faz com que este RC até curve bastante bem. Mas tem um problema. É que são cerca de 200 kg a mais que os seus concorrentes. E, portanto, tem ali cerca de 1.725 kg. E isso nota-se em tudo. Nota-se nas acelerações. Nota-se nas travagens. Nota-se nas curvas. E, portanto, é menos dinâmicos concorrentes. Que é uma pena. Dito isto, eu gosto muito das sensações que este Lexus transmite. Os pneus têm ótimo grip. Aguentam muito bem em curvas, em apoio. Mas lá está. Se formos olhar para a ficha técnica e para as estatísticas. Os concorrentes são mais rápidos, mais económicos. E, se calhar, isso conta um bocadinho ainda a nível desportivo. Agora, falando do preço. Que é aquilo que eu acho que mata este Lexus. O C300 Coupé da Mercedes, com os mesmos 245 cv, custa menos de 5.000 euros. E o BMW Série 4, com os mesmos 245 cv, custa menos de 8.000 euros. O RC custa 59.000 euros de base. Portanto, o Audi não tem assim também uma motorização semelhante a gasolina. Portanto, nem sequer vou compará-lo. Que é também para confundir aqui mais isto ainda. Portanto, todos os outros são mais leves. E, portanto, com consequência, têm melhores prestações. Em todos os sentidos. Portanto, o que me leva à conclusão. Eu não lhe chamaria mal, em termos dinâmicos. Simplesmente, é menos bom que os rivais. Ok? E têm a mesma potência. Mas é mais pesado. E, portanto, faz piores consumos. Pior acelerações. É pior em curva. Mas, e há aqui um grande mas. Já olharam bem para este Lexus? Mas já olharam bem para este Lexus? É lindo. É lindo. E eu acho que isso, num copé, ainda conta para alguma coisa. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que me abordaram, que olharam, que se troceram todas quando este Lexus passou e eu não vejo nada disso com os seus concorrentes. Portanto, há tanto BM e Mercedes e A5s aí na estrada que já ninguém repara neles. E este copé, pá, é impressionante. E, portanto, como há imenso dos outros e quase não se vê este RC, isso faz dele muito exclusivo. Mesmo muito exclusivo. É que, às vezes, as pessoas querem comprar um carro mais exclusivo e acham que têm que gastar rios de dinheiro para ter a sua exclusividade. Pá, mas se querem um copé e querem exclusividade, só precisam gastar, tipo, mais 5 mil euros que têm um Lexus super exclusivo. Eu, sinceramente, não percebo porque é que este Lexus passa ao lado do radar das pessoas que andam no mercado a comprar copés. O Lexus não é propriamente uma marca com pouca fiabilidade. O design, eu acho que é genial. E até nem é nada mal de se conduzir. Portanto, simplesmente não é tão rápido como os outros. Mas, e depois, satisfação de andar num copé exclusivo, eu acho que não tem preço. Portanto, espero que tenham gostado. Continuem-nos a seguir no Facebook. Subscrevam o nosso canal do YouTube. E agora, tomem lá uma segunda. E venham daí os haters agora aí com fichas técnicas e com os dados para a gente trocar umas cadilhar dentes ou não. Está bem? Então vá. Tchau. 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 Obrigado.